Música Olá, está começando mais um TV West Sports E hoje eu estou aqui acompanhada de Felipe Saia e Milena Matos Tudo bem, gente? Olá, tudo bem? Tudo bem? Então, vamos falar então do jogo de ontem, né? A Fluminense e Boca, que vocês inclusive estavam lá, viram de perto o que aconteceu O que vocês têm para falar desse jogo? Estão tristes? O que houve? Eu acho que a gente só não está tão triste porque o Fluminense já está classificado Ainda é líder do grupo Verdade Já está classificado, mas se não tivesse eu ia estar bastante preocupado Se ontem fosse a primeira partida do Fluminense na Libertadores, seria uma... Não, ia ser motivo para dor de cabeça para o resto da semana Porque o futebol que o Fluminense apresentou ontem não dá para nada Não convenceu ninguém O time apático, a defesa demonstrou os mesmos problemas de sempre A defesa, como sempre, o Eusébio falhando Falhando feio O problema das duas laterais, quando um vai o outro... Enfim, quando um joga bem o outro não joga O Fluminense tem esse problema de laterais É, eu acho que ontem, principalmente, o Fluminense se amontou muito do lado direito E o lado esquerdo ficou sozinho O Carlinhos na lateral esquerda sozinho pedindo bola E ninguém ia, não dá para o time atacar só por um lado Falando em lado direito, né? Que falta faz o Mariano, né? Pois é, mas a gente ficou mal ou bem acostumado com o Mariano, né? Porque jogava demais É, eu acho que ficava bem acostumado O jogador que cruzava na área, fazia jogadas Várias assistências para o Fred ano passado É, ele e o Fred ontem Antigamente faziam uma bela dúvida Pois é, mas o que importa é que o Fluminense está classificado Ele primeiro, né? O grupo Pois é, pelo menos isso, né? Agora dá para ter tranquilidade Trabalhar melhor Investir no padrão tático Investir na equipe Tentar trazer um zagueiro também para a próxima fase, né? Pô, seria ótimo Seria ótimo Mas e aí? Você acha que alguém merece estrelinha para o jogo de ontem? Ó, ele é do Fluminense que ninguém, né? Difícil, né? Não, eu acho assim Do Fluminense Quem se salvou ontem foi o Ayrtonen O Deco e o Carlinhos O resto, junta tudo e joga fora Exatamente, concordo plenamente Porque foi terrível Acho que o Sobbs deveria ter entrado no jogo É O Abel misturou errado Exatamente Só que talvez pudesse ter feito alguma coisa Não vejo, não vejo Vem estrela para alguém? Chega Tem possibilidade de ter estrela para alguém? Não vejo estrela para ninguém hoje Então estrela para ninguém Agora vamos falar do jogo Flamengo e Lanús Que é hoje aqui no Ensenhão Aqui não, né? Lá no Ensenhão Sete e meia da noite O que vocês acham? O que vocês esperam desse jogo? Bom, eu espero primeiro de tudo um bom futebol, né? Divirta muito o pessoal que esteja assistindo Principalmente a mim Mas não estaremos Porque nós estaremos aqui editando Pois é, vamos estar aqui ainda O jogo provavelmente você que está assistindo a gente já deve ter visto o jogo Mas enfim, a gente espera que seja primeiro de tudo um bom jogo de futebol Para quem está assistindo E que vença melhor e se classifique quem faça um futebol melhor Embora seja difícil, né? Porque hoje não depende só do Flamengo Pois é, o Flamengo não está dependendo só dos seus resultados Se tiver um vencedor no jogo entre Olimpia e Emelec Já é Um deles que está classificado, né? Então o único resultado do Flamengo que só vai ficar É vencendo Lanús E torcendo por empate E torcendo por empate entre Emelec e... E vocês vão ver o jogo? Não, a gente pretende, né? Ou pelo menos o tape depois, né? O VT, talvez o compacto, alguma coisa assim Então tá bom E o Vasco Nacional do Uruguai? O que vocês acham desse jogo que vai ser lá no Uruguai, né? O Vasco está tranquilo Já está classificado também Está indo com a vitória Buscando a vitória E... Sem peso Sem peso nenhum É só o que importa O Vasco tinha perdido o jogo aqui, né? Perdeu o jogo estreia da Libertadores Um bairro nacional Que parecia até com o Nacional Fazer uma boa Libertadores Pelo que eu tenho visto, assim Os times brasileiros estão jogando muito melhor fora de casa Do que dentro de casa, né? Não tem... Eu não consigo ver uma explicação, mas é verdade Eu consigo... Exatamente Ver isso principalmente no Fluminense Fluminense fora de casa tem atuações muito... Muito mais com categoria Muito mais úteis do que dentro de casa Dentro de casa a gente está... Quando ganha por esses placares de 1 a 0 Segurando o jogo até o final Já que o Poutama fala do Fluminense Ontem, por exemplo, não vi explicação Porque Gramado estava bom É Isso aí não tem do que reclamar Não está impecável Mas está... Mesmo tendo show Tendo essas coisas todas lá Mas será que eles se voltaram Justamente por já estarem Classificados Talvez Um salto alto, né? A última vez Hoje no jogo do Vasco também Vamos ver se o Vasco Por já estar classificado Vai entrar com essa mesma postura Que o Fluminense entrou ontem Mas acho difícil Poupar, eu acho meio falar Meio... Não consigo ver como o Poupar Porque não poupar a torcida, né? Foi aí a torcida, né? 40 mil pessoas Que não foram poupadas Menos de 2 mil que tinham Do... 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 É, aproximadamente 1.200 Conseguiram... Gritá-la no estágio E deixar a torcida calada Do Fluminense, né? É, porque a torcida do Boca é excepcional Só do comum Não digo só a torcida do Boca Mas a maioria das torcidas argentinas São fora de série Então, agora que a gente Viu as imagens das torcidas De ontem de Jogo do Flu e do Boca A gente vai ver aqui Uma pergunta do internauta, né? Vamos ver quem que está perguntando? Aqui, é o Matheus Sertal Ele está querendo saber Qual time brasileiro Está apresentando o melhor futebol Na Libertadores? Boa pergunta É porque... Difícil É difícil Hoje, atualmente Eu não vejo nenhum time Se destacando com um futebol arte Assim, por exemplo O Fluminense 2008 Não vejo Botava o placar de 6 De 4 Hoje eu não vejo um time assim Nem um time internacional Porque no passado Teve o Penharol Fazendo uma boa campanha E o Santos É, verdade Até o Santos hoje Não está O Inter não convence ninguém O Inter não convence ninguém O Inter não convence ninguém O Corinthians é aquele 1x0, 2x1 É porque o Corinthians é clássico Não é só na Libertadores, não O Flamengo parece que vai A gente não sabe ainda Parece que pode ser eliminado hoje, né? Para mim, em questão de futebol, de técnica apresentada Está todo mundo mais ou menos no mesmo nível Mas o Fluminense, por enquanto, é o que tem apresentado um futebol mais eficiente Pela companhia que tem Dos brasileiros Eu colocaria o Fluminense, o Corinthians e o Santos O Vasco está bem também Não está ruim Vocês são suspeitos para falar que o Fluminense é o primeiro, né? Os números mais, né? Até somos Mas os números provam isso Entendeu? Porque o futebol que o Fluminense está apresentando Realmente não está brilhante, não Eu estou sentindo falta de muita coisa No futebol do Fluminense Mas o Fluminense Nesses últimos 4 jogos da Libertadores Tirando o de ontem Ganhou, convenceu Fez os 3 pontos Que era necessário Entendeu? Não está apresentando um futebol brilhante Mas está fazendo o básico Ontem perdeu Tudo bem Acontece Mas, para mim, é o principal candidato Ah, tem dúvida Nem se Assim, aquele time de 2008 A gente é meio que uma Toda vez que a gente pensa em alguma coisa boa A gente pensa naquele time A gente tinha Thiago Silva Uma coisa boa Uma coisa ruim também Ele ano foi complicado para a gente Mas durante até a final Inclusive o jogo da final O Fluminense jogo muito realmente Hoje eu realmente não vejo nenhum time Que esteja jogando Um futebol arte Um futebol brilhante Aquele que você se apaixona Vendo de jogar Eu acho o Vasco muito eficiente Você falou do Vasco Eu acho o Vasco muito eficiente Total Acho que o Corinthians também consegue fazer a parte dele Vence Enfim, sempre está disputando Mas não me agrada Não me levaria ao estádio O Corinthians e Libertadores não combina também É, parece que vai ficar difícil É isso também Parece que não vai ficar durante um bom tempo Sem, enfim Então é isso Obrigada pela presença de vocês dois Vamos continuar acompanhando os próximos jogos Ver o que acontece na Libertadores Fica por aqui mais um TV West Sports Uma boa noite Até a próxima conexão Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri